Você se foi e nos deixou Nos deixou também o seu amor Muitas coisas aprendi Cantar, correr, viver e sorrir Difícil foi sentir a dor Mas já passou e o que resta é amor A vida tem que prosseguir Achar um jeito de olhar e seguir O tempo não parou E uma nova história se formou A vida é assim Um dia todos nós vamos partir Eu quero só viver Pra entender Que te amar me faz feliz Eu quero só viver Reconhecer Que Deus me faz feliz Muita falta você nos faz Sua lembrança não ficou pra trás Vou guardar tudo o que aprendi Cantar, correr, viver e sorrir Com toda a voz quero cantar Uma linda música vai expressar Tudo aquilo que aprendi Fazer valer o seu amor O tempo não parou E uma nova história se formou A vida é assim A vida é assim Um dia todos nós vamos partir Eu quero só viver Pra entender Que te amar me faz feliz Eu quero só viver Reconhecer Que Deus me faz feliz Eu quero só viver Pra entender Que te amar me faz feliz Eu quero só viver Reconhecer Que Deus me faz feliz Muito bom Pisaduras Que maravilha rapaz